A Polícia Federal deu os detalhes pra gente hoje de manhã na reportagem, confira aí. A gente viu até a série da Polícia Federal pra conversar com o assessor de comunicação, Giovanni Santoro, que vai falar pra gente sobre a Operação Infância Resgatada 3, onde o homem de 27 anos, natural de São Paulo, foi preso, suspeito de estuprar três crianças, sendo uma delas o seu sobrinho. Giovanni, eu queria te perguntar como é que se deu a prisão e as investigações. A investigação se deu através de uma parceria da Polícia Federal e um órgão governamental dos Estados Unidos chamado ICSE, que tem um banco de dados ligado à Interpol e esse banco de dados contém todas as fotos e também vídeos com crianças sendo violentadas. Então, eles pegaram algumas fotos e vídeos que tinham suspeita que esse abuso estava acontecendo no Brasil e passaram pra Polícia Federal. Pedimos a quebra do símbolo telemático, começamos a investigação e aí descobrimos que esse abusador era daqui de Pernambuco e tinha residência em São Paulo. Solicitamos mandado de prisão preventiva, porque já tínhamos configurado a participação dele no abuso de três crianças, sendo duas de São Paulo e o próprio sobrinho aqui em Pernambuco e nos dirigimos até a residência dele. Lá, ele não se encontrava, mas a gente conseguiu apreender o HD e, posteriormente, ele se entregou espontaneamente lá em Tibaúba, onde os nossos policiais foram buscar ele e autuá-lo em flagrante aqui na Polícia Federal. Aproveitando, eu queria te perguntar sobre as penas pra esse tipo de crime. Olha, as penas são bastante pesadas. Por exemplo, estupro e vulnerável, pode chegar até 15 anos de reclusão. Se você produz, se você compartilha, se você divulga foto contendo vídeo ou foto com pornografia infantil, as penas variam de quatro até oito anos de reclusão. O problema desse suspeito é que ele, além de ter abusado das crianças, ele filmou esse abuso e depois ainda compartilhou essas fotos, esses vídeos, na internet e também na Dark Web, que é um ambiente da internet onde dificilmente as pessoas conseguem, se não tiver uma certa experiência, penetrar nesse submundo para poder estar, então, fazendo a prisão desses suspeitos. Sobre a questão da divulgação desses conteúdos, mas eu queria te perguntar especificamente como a população pode denunciar e identificar esse tipo de crime. Olha, as pessoas que tiverem a suspeita que está acontecendo o abuso de criança pode se ligar se tiver algo mais urgente por 190 da Polícia Militar ou até mesmo por Disque 100, que é um número nacional. E também ligar para a Gerência de Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil mais próximo à residência para que possa ser feita essa denúncia. Lembrando, é muito importante que as pessoas saibam. Se a pessoa tem uma foto ou um vídeo que recebeu de qualquer pessoa no seu celular, o simples fato da pessoa já ter recebido essa foto, esse vídeo, estar armazenado no celular, já configura crime. Portanto, quem receber essas fotos, esses vídeos, a gente sempre orienta que delete e não repasse. Porque se você tem a foto e o vídeo no celular, é quatro anos de cadeia. E se você repassa, você está propagando o crime apenas na queda de quatro, passa para seis anos aí no cabo da enfiança da delegacia.